Lucas capítulo 1, verso 80 O menino, aí ó O menino crescia e se robustecia em espírito Quer dizer muita coisa, hein rapaz? E esteve nos desertos até o dia de se mostrar a Israel Vamos ler a partir do verso 76 E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo Porque has de ir ante a face do Senhor E preparar os seus caminhos Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus Com o que o Oriente do Alto nos visitou Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz E o menino crescia e se robustecia em espírito E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel Diga amém Pode se assentar Queridos, eu prego por compreensão E não por agitação Por isso eu vou precisar da sua atenção Nós vivemos, talvez Um dos períodos mais negros Mais sombrios Mais obscuros De toda a história Isso Considerando vários aspectos No aspecto moral Isso é fato Algumas vezes eu exponho Esse pensamento para algumas pessoas E essas pessoas refutam ou rejeitam essa ideia Refutam ou rejeitam essa ideia Argumentando Que a imoralidade e o pecado sempre existiram Eu tenho que concordar Mas o que a palavra de Deus salienta Na questão moral e comportamental nos últimos dias É o aumento da iniquidade E a postura humana Frente a essas práticas imorais Já diziam teólogos e filósofos do passado Que chegaria um tempo Em que o certo seria errado E o errado o certo Não são esses os dias Mas para provar E para descrever um pouco mais das trevas Que estão sobre a humanidade Nesse mundo pós-moderno Eu também quero destacar O aumento A prosperidade do ceticismo Ou do ateísmo O ceticismo e o ateísmo crescem Prosperam Ploriferam É triste Olhar para a Europa Perço e palco de grandes avivamentos Território de homens como Charles Spurgeon George Witterfield John Wesley John Stott E vê Que o ceticismo cresce e domina E domina aquele lugar Ceticismo que luta por espaço Com o islamismo E ceticismo que não consegue resistir A religião da morte Naquele continente E esse câncer Chamado ceticismo Ele invade as nossas escolas Ele é pregado nas universidades Não faz muito tempo Que eu saí do ensino médio E eu me lembro muito bem Que crer na Bíblia Era taxado como ser inferior Intelectualmente falando Adolescentes e jovens cristãos Quando se ingressam Na universidade Ou no ensino médio Alguns Uma parcela considerável Passam por uma crise de fé Quantas lamúrias de mães Eu não ouvi Se queixando De filhos adolescentes Que chegam no ensino médio Ou nas universidades E tem essa crise de fé Porque há uma militância Com relação a isso Fazem chacota da Bíblia Insinuam Que crer na Bíblia É ter um intelecto inferior Eles zombam do criacionismo Colocando a ideia de um Deus Pessoal Criando todas as coisas É loucura E sabe qual é a proposta Que eles nos dão? Uma proposta mágica Segundo eles Explodiu Bum E tudo começou Sabe qual é a explicação Que eles dão para a vida? Houve uma reação química Eu fico imaginando O caldeirão do Merlin Uma coisa assim Não sabe quem é Merlin Deixa pra lá Melhor assim Melhor assim Um caldeirão do Merlin Uma reação química E bum Uma larvinha saiu andando Milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois Essa larvinha se desenvolveu para um tiranossauro Rex É Digimon, Pokémon Será que que é isso? Isso é brincar com a minha inteligência Olha pra cá É esta É a proposta E essa teoria absurda Que é pregada como verdade absoluta Aliás, quem fala dela Fala com altivez E ainda te manda estudar Essa teoria absurda Contradiz três leis científicas Uma delas é Matéria inanimada não gera vida Vida só provém de vida Você está compreendendo ou não? Matéria inanimada não gera vida Isso aqui não é teoria científica Isso é verdade Vida só provém de vida E aí O crentezinho Que passa pelo grupo de crianças E está aí Se você perguntar pra ele o que é Páscoa Eu não dou conta de te responder Não dá não Você está achando que eu vim aqui pra ser aceito, irmão? Está achando que eu vim aqui pra garantir uma próxima? Você está enganado Não sabe Pergunta pra ele porque é Natal E a mãe é crente Aí daqui do Batatinhas de Jesus Ele vai pros adolescentes O jardim do Senhor Aí sabe menos ainda Do jardim do Senhor Ele vai pros loucos por Jesus Gente que dança Que quando começa a música Mantra Eu fico reparando Quando começa a musiquinha Mantra Aquela Nossa, começou Está mascando chiclete Está indiferente Está rindo Está mexendo no celular Mas começa a música Mantra Ele arrepia na hora Começou minha música Começou minha música Está achando que Deus é bobo, menino? Fala Olha pra cá Parte Dessa crise de fé Que essa geração enfrenta Quando vai pro ensino médio Ou pra universidade Tem correlação Com a sua falta de interesse Pela palavra Querido irmão A palavra de Deus Não é contra o conhecimento Você sabia que Universidades As primeiras Sua fundação Sua idealização Veio de gente que acreditava na Bíblia E por causa dela Essas instituições apareceram Mentes brilhantes Acreditavam na palavra E a estudavam Pedro Em uma de suas cartas Nos orienta A saber Da razão De nossa fé A nossa fé Não é louca A nossa fé Não é insana Ela é racional E baseada Martin Lloyd Jones Talvez o maior pregador Do século XIX Ensina Que pregação É Fatos Em chamas São fatos Aí eu vejo uma galerinha Quer falar de avivamento? Vamos lá Uma galerinha que quer Avivamento Mas não quer ler Bíblia Como assim? Você está achando que avivamento É pular e cair no chão Quando eu gritar Receba Isso não é avivamento Avivamento Não é pular Qualquer desavisado lá fora Consegue pular Avivamento É sede pelo céu É fome É fome pela palavra Aleluia Mas tem que mudar Uma garotada que não lê Ela não gosta de ler Então você tem que gostar de trabalhar Está com um lombo bom Para trabalhar muito Ela não gosta Do que você gosta então? Do que essa geração gosta? Quantos livros você já leu esse ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu acho absurdo Você encontra com o menino Quanto tempo você tem de crente? Tem uns que falam assim Eu nasci na igreja Aí você pergunta assim Quantas vezes você lê esse livro todo? Nenhuma Ele nunca leu a Bíblia inteira Tem mais de 20 anos na costela É filho de crente Nasceu na igreja E não conhece a Bíblia Mas No Facebook Todo mundo é teólogo Todo mundo é teólogo Eu acho Eu não quero saber o que você acha Eu quero saber o que está escrito Jesus não venceu Satanás em Mateus capítulo 4 Eu acho Ele venceu dizendo Está escrito Está escrito Use a palavra Parte disso É responsabilidade nossa Que não analisamos Que não estudamos Que não buscamos razão de nossa fé Eu gosto da apologética Apologética talvez seja a minha matéria preferida na teologia Apologética é a defesa da fé Uma matéria fantástica Uma matéria fantástica Eu digo com sinceridade 80% das perguntas céticas De cunho cético Já foram bem respondidas pela apologética Está lá As respostas E a apologética que trata da defesa da fé Tem algumas frentes de defesa Vamos lá Primeiro Primeiro A autoridade da Bíblia Existem outras Design Inteligente É uma outra frente de defesa Mas eu queria destacar essa noite Uma frente de defesa da apologética em especial Coincida como profecias messiânicas Então abre atenção O que são profecias messiânicas? São aquelas Que tratam da vinda de um salvador Observe A Bíblia não é um livro de histórias desconexas Algumas pessoas não compreendem a unidade temática da Bíblia E acham que ela fala de um monte de coisa Não A Bíblia possui um tema central Tem gente Que não compreende a unidade temática da Bíblia De tal forma e de tal modo Que ele acha Que no Velho Testamento Deus é um ser zangado E aí no Novo Testamento Ele se reveste de doçura Como se fosse uma dualidade na personalidade Não tem nada disso É o mesmo Deus Fazendo a mesma obra Resgatando a humanidade do pecado E do seu estado caído É o mesmo Deus Agora observe O Velho Testamento Se refere a esse salvador como o Messias O nome de Jesus está guardado para o futuro Quando ele será revelado O apóstolo Paulo explica Que as escrituras são sombras Que aludem Que tipificam E que apontam para Jesus Ele está oculto A sua identidade não é revelada Ele só é apontado e referido No Velho Testamento Não existe o nome Jesus Na antiga escritura Esse nome é revelado após o seu nascimento Então no Velho Testamento Esse salvador que é Jesus É referido como Messias Profecias messiânicas São aquelas que tratam sobre a sua vinda O maior profeta messiânico Ou seja Aquele que mais fala sobre a volta de Jesus É Isaías Isso é fantástico A Bíblia demorou cerca de 1600 anos Para ser escrita 40 autores diferentes Quando eu vejo um bobalhão Dando assim Como é que tu acredita nesse livro rapaz Isso foi escrito por homens É lógico Você queria o que? Escrito por animais? Me ajuda povo Mas veja 40 homens 1600 anos Ah como eu gostaria de ter toda a sua atenção 40 homens 1600 anos Só o Velho Testamento demorou Mil anos para ser escrito Gente de classe Social diferente E sabe o que Deus fez no Velho Testamento? Ele colocou mensagens Detalhes Sobre a vinda desse salvador E sobre a sua vida Existem Mais de 300 Alusões A Jesus Cristo No Velho Testamento 300 Existem Mais de 60 Profecias Que se cumprem Cabalmente Na vida de um homem Você está entendendo O que eu estou falando aqui? Durante mil anos Deus deu detalhes Sobre quem Como E quando seria o salvador Ele dá detalhes Num período de mil anos Você não entende como isso é glorioso? Quando eu descobri as profecias messiânicas Eu fiquei maravilhado Presta atenção A Septuaginta A primeira versão da escritura Para o grego É datada de 150 A 200 Anos de Cristo Antes de Cristo 150 A 200 O que que isso significa? Que entre A última profecia messiânica E o seu cumprimento E o início de seu cumprimento Na vida de Jesus E no nascimento de Jesus Tem pelo menos 150 anos De distância Entre a última profecia E o seu cumprimento 150 anos Isso não foi orquestrado Planejado por homens É Deus falando De vez em quando Eu vou contar o que aconteceu No Velho Testamento De vez em quando Deus enchia o coração De um homem Esse homem se levantava E gritava um detalhe Da vinda do Salvador Esse alguém gritava Ele nascerá em Belém Aleluia 100 anos depois O Espírito de Deus Inspirava outra pessoa E esse alguém gritava Ele será traído Por seus amigos Detalhe 60 Xalamai Daqui a pouco Alguém aparecia Ele vai morrer Mas o seu corpo Não virá Corrupção Ressurreição 60 Como é que o teu professor Ateu explica isso aqui Sabe qual argumento Que eles usam Preste atenção Eles dizem assim Não Nesse tempão todo A Bíblia foi adulterada Como adulterada Você sabe o que apologetas fazem Usam a arqueologia Encontraram Um Encontraram Um rolo Do livro de Isaías Eu estou explicando Para a senhora entender Encontraram o rolo Do livro de Isaías De cerca de 100 Anos Antes De Cristo E aí sabe o que Que fazem Para saber Se a tua Bíblia Está certinha Pegam Esses Isaías De 100 anos Antes de Cristo E comparam Com o que Que você tem aí O que está na sua Bíblia E sabe qual é a conclusão É 90% Igualzinho Aí alguém diz assim Não Mas tem 10% Mas esses 10% É irrisório E não muda o sentido Do texto É mais ou menos assim Ao invés de dizer Senhor Deus Está Deus Que é Senhor Veja como mudou muito É confiável 60 profecias Messiânicas Que falam Sobre esse Salvador Detalhes da sua vida Da sua morte E da sua ressurreição Agora Dentre as profecias Messiânicas Tem 3 Que eu quero destacar 3 Essas 3 Profecias Messiânicas Avisam Avisam Deus avisou Ó Antes do Salvador Eu vou enviar Uma voz Para preparar O caminho Dentre as profecias Messiânicas Existem 3 E Deus avisa Com essas 3 Eu vou mandar Uma voz Para preparar O caminho Do Salvador Elas estão Em Isaías E Malaquias O último livro Do antigo testamento É Malaquias Uma das profecias Que falam sobre a voz Que vai preparar O caminho Está em Isaías E duas em Malaquias O último livro Se encerram Se encerram assim Eis que eu vos envio O profeta Elias Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor E converterá O coração Dos pais Aos filhos E o coração Dos filhos A seus pais Para que eu não Venha e fira A terra Com maldição O Velho Testamento Vai encerrar Com Deus dizendo assim Eu confirmo Antes do filho Eu enviarei A voz É a última coisa Que ele vai dizer A página em branco Entre Malaquias E Mateus Representa um período De quatrocentos anos De silêncio Essa página em branco Entre um testamento E outro É um período De silêncio De quatrocentos anos Depois disso Deus não falou Mais em sonho Em palavra profética Ninguém mais Teve visão O céu se calou A última coisa Que Deus falou Foi Eu confirmo Eu vou enviar Uma voz Para preparar O caminho Quatrocentos anos De silêncio Se passam E quatrocentos Anos de silêncio Serão interrompidos Quatrocentos anos Depois Dentro do santuário Mais exatamente Próximo Ao altar De incenso O silêncio O silêncio profético Foi quebrado Porque um anjo Aparece a um homem Chamado Zacarias Que era sacerdote A escritura Apresenta Zacarias Como já avançado Em idade Ele era sacerdote Casado com uma mulher Chamada Isabel Eles eram piedosos Eles eram piedosos Pastor Mas a escritura diz Que eles não tinham filhos E o texto diz assim E coube-lhe Por favor E coube-lhe por sorte Oferecer incenso Ou queimar incenso Ou queimar incenso No altar Coube-lhe por sorte No turno de Abias Eu quero explicar isso aqui O número de sacerdotes Era tão elevado Mas tão elevado Que Davi Séculos antes Havia organizado O serviço sacerdotal Em turnos Queimar incenso Era privilégio Para poucos É provável Que sacerdotes Nunca tinham tido Aquele privilégio De queimar incenso No santuário Havia um sorteio E Zacarias Foi contemplado Para queimar incenso No altar Na verdade Era Deus Marcando o encontro Com Zacarias No santuário Não é sorte É eleição divina É a soberania De Deus Entrando em assalto Talvez você ache Que veio aqui convidado Por alguém Não Foi Deus Que te trouxe Marcou o encontro Contigo Enquanto Zacarias Queimava incenso Ele já estava velho Enquanto ele queimava incenso O anjo aparece Na ponta do altar E o anjo diz assim Zacarias Olha o silêncio profético 400 anos de silêncio São interrompidos agora Zacarias Suas orações Mães foram ouvidas Mães foram ouvidas Tua mulher Isabel Será mãe O que é isso? Olha para cá Se você ler o texto De forma sistemática Vai ficar claro Vai ficar claro que Zacarias Não orava mais Para ter filhos Eles já estavam velhos Por muito tempo Zacarias e Isabel Oravam Para que o ventre De sua mulher Fosse visitado Pelo milagre do céu Mas os anos Mas os anos foram passando Aleluia O ciclo de Isabel Acabou E no lugar do desejo Veio a conformidade Eles não oravam mais Quando Gabriel diz Suas orações foram ouvidas Eu entendo que oração Não tem data de validade Tem gente que está aqui hoje Ainda não desceu a sepultura Não foi para o inferno É porque alguém chorou Pela tua alma E a graça de Deus Te alcançou Talvez aquela senhora Já foi até embora Está na glória Mas a oração dela Está fazendo efeito Ainda hoje Na tua vida Suas orações Foram respondidas Isabel Tua mulher Vai ser mamãe Aí Zacarias Veio tadinho Não entendeu nada E disse assim Mas como será isso? Eu sou velho Minha mulher Avançada em idade Gabriel fica meio irritado Diz assim Eu vou me apresentar Para você Então Gabriel diz assim Eu sou o Gabriel Eu assisto na sala Do trono de Deus Gabriel está dizendo Você não entendeu rapaz Quem está falando com você Não é presidente Não é governador Eu venho da sala Do trono do universo E a ordem Veio de lá E o anjo diz assim Você vai ficar calado Porque não acreditou Você vai ficar calado Eu profetizo Que quem não acredita No que Deus fará Na nossa geração Vai ter que ficar calado Haverá uma intervenção divina E na maia Eu profetizo De olhos abertos A estéreo Vai gerar Mais uma vez No meio dessa podridão Dessa adversidade Deus vai levantar Um povo forte E o anjo explica assim O menino Zacarias Vai ser especial Porque ele vai preparar O caminho do Salvador Queridos obreiros Quando Zacarias escuta O anjo dizendo assim Ele vai preparar O caminho do Salvador A ficha cai na hora Os sacerdotes eram conhecedores Das escrituras Os irmãos se lembram Que quando os magos Passaram pelo palácio de Herodes Dizendo Que estavam indo Se encontrar com o Messias O Salvador O rei que tinha nascido Quando eles saem Herodes pesquisa quem Para saber onde o Messias nasceria? Os sacerdotes E os sacerdotes Vão analisar a escritura E vão dizer Está escrito aqui Que ele nascerá em Belém O que isso quer dizer? Que Zacarias conhecia As profecias Quando o anjo diz assim Ó O teu filho vai preparar O menino vai preparar O caminho do Salvador Ele entende na hora Ele entende O Salvador está chegando E o meu filho vai participar Irmão Eu não dou mole Olha pra cá Aqui não tem conversa Eu não tenho papo Com mãe responsável Eu disse isso aqui No início da minha pregação Para uma senhora Se tocar Acordar Tomar vergonha E ensinar o moleque Como é que você fala Que Jesus está voltando Como é que você canta Sobre a volta de Jesus E não prepara esse menino Para fazer frente Ao reino das trevas Quebra essa porcaria De celular Bota fogo nesse tablet Ensina pra ele Minha palavra Agora eu quero chamar a sua atenção Prometo não demorar A pergunta que eu fiz E a que eu gostaria Que você fizesse é Qual é a pertinência Do ministério de João Batista É sério irmãos Compreensão por favor Por que A pergunta é Por que Uma voz Para preparar o caminho Seria necessária Por que Qual a pertinência Do ministério de João Batista O contexto explica Esse período de silêncio De quatrocentos anos Essa página em branco Representada Tem um nome na teologia A teologia chama esse período De período interbíblico Quatrocentos anos de silêncio Período interbíblico Nesse tempo A Palestina foi subjulgada Por impérios diferentes Os persas dominaram o território Os persas davam liberdade Religiosa aos judeus Os persas foram vencidos Pelos gregos Na pessoa de Alexandre o Grande Os gregos Na pessoa de Alexandre Também davam liberdade Religiosa aos judeus Mas Alexandre como Discípulo de Aristóteles Um filósofo grego Promovia a cultura E a filosofia grega No território Durante esse período Depois de Alexandre Vários outros governantes Gregos Passaram pelo território Até que chegamos A Antíoco Epifânio Antíoco Epifânio Provocou aquilo que é chamado De estupro religioso Ele profanou O templo judaico Aboliu O sacerdócio É claro Que as ações De Antíoco Geraram revoltas Populares E como consequência O restabelecimento Do sacerdócio E a purificação Do templo Antíoco Epifânio É vencido Roma Assume o poder O território Na Palestina Na pessoa de Pompeu Os romanos Também davam Liberdade religiosa Aos judeus Mas se influenciavam Diretamente A vida Social E religiosa Na Palestina Até sacerdotes E sumos sacerdotes Eram escolhidos Não Pela linhagem Sacerdotal Mas a mando Do imperador A mando Do governante Se consegue imaginar A devassidão Moral A podridão Moral Provocada Pela filosofia Grega E romana Na Palestina Pouco antes De Jesus Nascer Aquele território Foi contaminado Pela filosofia Grega Pela cultura Grega Pela filosofia E cultura Romana Aquele lugar Estava infestado Do mal Do caos Você conhece A filosofia Grega? Eu sei que hoje As pessoas citam Essas culturas Com orgulho Tudo que você coloca Grego no meio Fica mais chique Grego Ou não Iorgut Grego É só Iorgut Dois reais Grego Dez E cem Doce Eu nunca tive Coragem de comer Se eu gostar Não vou poder Comprar de novo Então nem como É mais ou menos A minha lógica É essa Grego Veja isso Grego Romano No ano passado E no ano retrasado Um surto De artes Esquisitas Passou pelo Brasil A arte De gente Pelada A arte De Criancinha Tocando Em homem Nú E sabe qual foi o argumento Que a corja usou E não tem outro nome Para dar para isso Usaram o argumento De que Os gregos E os romanos Já observavam Esse tipo De arte Você está louco Quando é que Cultura grega E romana É padrão De moralidade E civilidade Para alguém Tu leu Rapaz Você sabe O que Aristóteles O mestre De Alexandre O famoso Aristóteles Você sabe O que ele Ensinava Sobre a mulher Quer saber Ou não Ele ensinava Que a mulher Era o início Da degradação Humana Aristóteles Ensinava Que a mulher Era uma espécie De monstro Grego Grega Grego Você sabe O que as leis De Roma Ensinavam Que uma mulher Era a propriedade Do marido Podia ser leiloada Vendida Emprestada Abusada Alugada Ele fazia o que Quisesse com ela E não precisava Responder Você sabia Que reis Romanos E gregos Ofereciam Sacrifícios Humanos Para terem Uma viagem Mais tranquila Você sabia Que filósofos Gregos E romanos Ensinavam Que crianças Aristóteles E Platão O Platão Que é exaltado Por aí O Platão Ensinava Que crianças Fracas E doentes Precisavam Ser exterminadas Olha que divertido Veja Como a Palestina Está saturada Com o mal É por isso Que uma voz Se faz necessária Uma voz Como que De trombeta Para chamar O povo Ao arrependimento Você sabe O que eu acho Maravilhoso Declare É que o ministério De João Batista É o ministério Do arrependimento João Batista Dizia Eu batizo Para arrependimento João Batista Pregava Dizendo Arrependei-vos Pois é chegado O reino dos céus A Bíblia diz Que João Batista Batizava as pessoas Enquanto elas Confessavam Seus pecados Preste atenção João Batista É precursor Da salvação E não Há salvação Sem arrependimento Por que Que a igreja Incha Por que Que a igreja Incha Mas não Cresce De verdade Por que Que constantemente A gente Vem redes sociais Igreja Até eu Prego E as vezes Vem 50 Pessoas Na frente Mas por que Que a igreja Não cresce O que Que está acontecendo Por que Que tem gente Que aceita Jesus Umas dez Vezes Numa vida Só Por que Porque estão Ouvindo facilidades Praticidades Você sabe Qual é o lema Do evangelismo Da igreja moderna É Fale coisas Agradáveis Fale coisas Boas Atrai as pessoas Aí tem batidão Góspel Balada Góspel Coloca uma luzinha E É para ganhar O povo Isso não ganha Ninguém Isso não ganha Nada Isso faz as pessoas Frequentarem A tua igreja Mas não leva Elas para o céu Eu não Acredito em Conversões Baratas Se tinha gente Que convertia Era a turma Que ouvia João Batista Pregar Porque João Batista Não pregava Com rodeios Dela Maia Ele não queria Colocar na rede social Trinta salvos Hoje Não Ele tinha um compromisso Com a verdade Ele pregava Dizendo Raça de víboras Arrependei-vos Olha para cá O pecador Não é salvo Ouvindo poesias O pecador É salvo Quando compreende O seu estado Caído E a graça De Cristo Para salvá-lo A igreja Se quiser viver Um avivamento Vai ter que falar De arrependimento Outra vez Você tem coragem De falar do pecado? Você tem coragem De confrontar O pecado? Mesmo que isso Te custe oportunidade? É cômodo Para mim Vim aqui Falar tudo Que você gostaria De ouvir E fazer umas Três agendas Só esta noite Mas eu serei O primeiro A prestar contas Naquele grande dia Mais do que O teu elogio Eu quero ouvir O Senhor dizendo Entra no gozo Do teu Senhor Faustes fiel No pouco Tem gente Que foi tão gente boa Na terra Que não vai entrar no céu A coisa mais patética É um pregador É um crente Querer ser gente boa Querer ser aceito Eu sei Que pseudos Artistas Como Priscila Alcântara Ensinam Que você tem que ser aceito Que o mundo Tem que te aplaudir Onde é que está isso Na escritura? Jesus Cristo Diz assim Bem-aventurado Sois vós Quando for Desperseguidos Por causa do meu nome Se ele Foi perseguido Eu não serei Mas eu quero encerrar Falando do preparo Verso 80 Diz assim O menino Viveu nos desertos Até o dia De se apresentar Eu queria ouvir Um psicólogo Comentando isso Eu queria ouvir Um psicólogo Comentando isso Imagina os cavaleiros Um menino Que assim Que nasceu Foi levado Para o deserto Eles diriam Traumático Experiência Traumática Xalamai Ah como eu gostaria De ter tido um trauma desse O menino foi levado Para os desertos E no deserto O caráter dele Foi Foi forjado Como aço No fogo Ele estava sendo Preparado Para desafiar Reis Rainhas Demônios E principados Espírito Santo Me trouxe Para dizer Para esta igreja E para esta geração Assim Como uma voz Preparou o caminho Para a primeira Vinda de Cristo Sua encarnação Sua vinda na terra Dela Maia Antes da sua volta Ele também vai preparando Uma voz Vocês não ouviram Haverá uma voz Nós temos uma tarefa Semelhante A de João Batista Eu não preciso aqui Falar para você Que Jesus está voltando Eu preciso Estudando a escatologia Você vai descobrir Que dos dez Principais sinais Da volta de Jesus Nove deles Já se cumpriram Pela Maia É bem provável Que aquele rapaz Ali não prove Da morte É bem provável Que ele veja O céu rasgado E o Filho de Deus Descendo com poder E glória Mas o privilégio De fazer parte Da geração Do arrebatamento Nos fala sobre responsabilidade Você acha que Deus Não espera nada Da geração Pré-arrebatamento Se você olhar para o índice Mas que não tem valor próprio Ela virá dos palácios Ela virá dos desertos Eu sei que isso aqui não é para todo mundo Mas eu vou dizer para você Mas eu vou dizer para você que quer Você que chegou à conclusão Que a trombeta já vai tocar E você sabe que falta alguma coisa Tem menino aqui Tem menino aqui Que tem paixão por Deus E você sabe que falta alguma coisa Eu lhe digo que é Falta glória Falta poder Falta poder E isto não virá Declachai Sem um preço A unção custa algo Xalamai Vá para os desertos Diz o Senhor Vá para o deserto Vá para os desertos Xelemaia Oreca la xeia Não deixa a internet te dominar Não deixa as redes sociais te dominar Como uma geração que não dá conta De controlar um aparelho Que cabe na palma da sua mão Pode querer abalar as estruturas do inferno Vá se consagrar Esses dias eu estava pregando na cidade de Ipatinga Fui pregar num congresso de jovens, pastor Cheguei por volta de 18 horas Senti necessidade de tomar um cafezinho E aí pedi o coordenador O senhor pode me levar Um café Cheguei lá Fiquei animado para comer um misto Eu só quero um misto também E estou esperando Daqui a pouco entra uma turba de jovens crentes Do congresso de uma outra igreja Encheu Gente com faça na cabeça Jesus Cristo Camisa Louco por Jesus E tal Doidão de Jesus Entrou Eu falei Epa Hoje o café vai ser glorioso E aí Enquanto eu estou comendo meu misto Tomando meu café Eu começo a ouvir o papo deles Você sabe o que era o papo deles? Assim Mas eles conversavam com uma alegria Com uma satisfação Com uma vontade O papo deles era sobre um filme Que se chama Invocação do Mal É o que essa geração assiste Invocação do Mal De tanto ouvir falar de algumas séries De ouvir a juventude falar de algumas séries Eu fui pesquisar Uma delas eu pesquisei Gotham Coloquei lá Gotham No primeiro episódio Morre dez Dez De tanto ouvir alguém falar sobre Game of Thrones Fui lá olhar Diabo Não tem outro nome para dar para aquilo Cena de sexo é mato É isto que a geração Que vai preparar o caminho Coloca diante dos seus olhos Talvez seja assim Não tem nada a ver Você que acha Jesus Cristo disse assim Se os seus olhos estiverem em trevas Todo o teu corpo estará É por isso que você não consegue parar de pensar em sexo É por isso que você é carnal É por isso que você não consegue vencer o pecado Porque você alimenta ele Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer Eu estou te esperando no deserto No deserto você vai ouvir a minha voz No deserto eu vou falar contigo Levante a tua mão Quem crê no que eu estou pregando aqui hoje? Quem crê? Levante a mão Quem crê? Espírito de Deus Se a tua palavra na minha boca é a verdade Aonde houver alguém de mãos levantadas Dando glória ao teu nome Coloque brasas acesas na palma destas mãos agora Abre a boca Ele vai colocar brasas aí na tua mão agora Abre a boca Abre a boca Dilata a tua alma Dilata Abre a boca O homem que passou pela Galileia Está passando aqui agora Eu estou ouvindo barulho de muralha sendo jogadas no chão agora Eu estou ouvindo muralha de algema sendo quebradas agora Quebra senhor Quebra muralha Quebra algema Quebra Xalamai Você crê que tem fogo aí na tua mão Você crê Que tem brasas acesas na sua mão Pegue na mão de alguém que está do seu lado agora De pressa Levante a mão dele para o céu Nos próximos três minutos meu pai Enquanto este povo te adora Sopra agora sobre as brasas Sopra Custe o que custar eu vou buscar tua face Custe o que custar eu vou mergulhar Abre a boca Abre a boca menina Onde estão as meninas que querem Onde estão os rapazes que querem A trombeta vai tocar Mas há uma tarefa a ser feita Abre a boca Abre a boca Tem fogo aí na tua mão Abre a boca Assopra Jesus Assopra Jesus Oh Ramarama Aqui do lado da mocidade Eu estou sentindo uma glória descendo sobre vocês agora Recebam Recebe 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 Salamai Receba Rorim Assopra Jesus Agora sobre essa menina Sobre esse rapaz Deixa ele sentir o teu fogo agora Queimando no coração dele Na alma dela Ela sabe que tem mais Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Mergulhar Meu, o que você está esperando? Solta uma rajada de glória a Deus na cara do inferno agora Solta 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 uma rajada de língua estranha na cara do inferno Agora É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor O Senhor é o Senhor poderoso Digno de louvor Jesus está aqui Sinta ele aí A te envolver Ele te toca É só receber Quem crê pode adorar Ele quer te batizar Receba Receba Ei Ei Orianderei Oriovas Oriandalai Digno Receba Agora Recebe Recebe Aqui atrás Recebe Agora Receba 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 Vira de louvor Sinta ele aí Fique de pé De mãos dadas Você Conversa Que Pegue na mão de alguém que está do seu lado Com licença, pastor Pegue na mão de alguém que está do seu lado agora Ouça, Satanás O barulho da geração que Deus está levantando Aleluia Tomem fila velha para Jesus Cristo Tomem as escolas públicas para Jesus Invadam as universidades com o poder do Espírito Santo Quantos querem essa unção? Levante a mão do seu irmão, quantos querem? Ei, alamá, achei Quando eu disser três Você grita glória por três minutos E o fogo do Espírito Santo descerá sobre a sua vida Você quer? Eu conto um A trombeta vai tocar Um e meio Deus conta contigo Eu conto dois Ele batiza Dois e meio Se encha Eu conto três Deus Grita glória 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 É o Senhor teu poderoso Vivo que louvo! Vivo que louvo! Tu é imposto, louvo! Ela está aqui! É o Senhor teu poderoso Vivo que louvo! Vivo que louvo! Vivo que louvo! Por tanto, tanto, é sem óbvio, poderoso Fico-te louco, fico-te louco Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri